Alô Felipe Gomes! Equipe Os Estourados de Picos! Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, ai Aí eu bebo todas, ai É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, ai Aí eu bebo todas E eu vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas no meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim Porque eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, ai Aí eu bebo todas, ai É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, ai Aí eu bebo todas E eu vou bebendo uma atrás da outra Olha o sucesso aí, chegaram com o sino e se bora me passo Alô minha turma, boa de boca ainda No final de semana Eu fui pra balada Arrumei uma namorada Fui fazer amor Ela falou, é o sim A rocha pode me bater E eu devagarinho Ela começou a me dizer Machuca, machuca, machuca Pode bater amor, bate com força Bate com força, bate com força Pode bater amor, bate com força Bate com força, é gostoso demais É o sim, o Luiz e Bamba O forró que bate com força Alô, Digo, Eloso, Divulgações E Fábio Parambu Estoura nós aí, viu? No final de semana Eu fui pra balada Lá eu arrumei uma namorada Fui fazer amor Ela falou, é o sim Pode arrocha, pode arrochar e me bater E eu devagarinho Ela começou a me dizer Machuca, machuca, machuca Pode bater amor, bate com força Bate com força, bate com força Pode bater amor, bate com força Bate com força, é gostoso demais Pode bater amor, bate com força Pode bater amor, bate com força Bate com força é gostoso demais Pode bater amor, bate com força, bate com força, bate com força Pode bater amor, bate com força, bate com força e é gostoso demais É no gemido, no gemido, no gemido da cancela, a gente fazendo amor no gemido da cancela É no gemido, no gemido, no gemido da cancela, ela é doida por mim e eu também sou doida por ela Alô meu patrão, zoinho das qualidades, esse é moral, sempre apoiando é o Silício e Banda o Ivaçô Olha eu peguei essa novinha no batente da janela, na colcheira da fazenda escorada na cancela Tô a voltar no mundo quando eu tô no braço dela, a gente fazendo amor no gemido da cancela É no gemido, no gemido, no gemido da cancela, a gente fazendo amor no gemido da cancela É no gemido, no gemido, no gemido da cancela, ela é doida por mim e eu também sou doido por ela Vem matar a minha sede, apagar a chama dessa vela, tô subindo as paredes, não há vontade daquela Na cama ou em pé, viciei na manivela, doida pra fazer amor no gemido da cancela É no gemido, no gemido, no gemido da cancela, doida pra fazer amor no gemido da cancela É no gemido, no gemido, no gemido da cancela, ela é doida por mim e eu também sou doido por ela É no gemido, no gemido, no gemido da cancela, ela é doida por mim e eu também sou doido por ela Alô meu patrão, Léo Carlos, Cláudio Sons, esse é moral Fiquei essa novinha na batente da janela, na cocheira da fazenda escorada na cancela Doa volta no mundo quando eu tô no braço dela, a gente fazendo amor no gemido da cancela É no gemido, no gemido, no gemido da cancela, a gente fazendo amor no gemido da cancela É no gemido, no gemido, no gemido da cancela, ela é doida por mim e eu também sou doido por ela Vem matar a minha sede, apagar a chama dessa vela, tô subindo as paredes, não há vontade daquela Na cama ou em pé, viciei na manivela, doida pra fazer amor no gemido da cancela É no gemido, no gemido, no gemido da cancela É no gemido, no gemido, no gemido da cancela, ela é doida por mim e eu também sou doido por ela É no gemido, no gemido, no gemido da cancela É no gemido, no gemido, no gemido da cancela, ela é doida por mim e eu também sou doido por ela É o Sinho, Luiz e Banda ao vivo Valorzão pra Velocinho Produções e Magão Produções E essa é mais uma da fábrica de sucessos Já cansei de tanto ser enganada E resolvi botar vergonha na minha cara E voltei pra aquela vida de solteira Barreando, morando na bagaceira Não dá mais pra iludir meu coração Não suportava mais essa situação Me livrei e agora tô desmatelada Tão me chamando de rainha da balada Eu tô facinho, facinho, pode se jogar Largada no forró, doidinha pra namorar Eu tô facinho, facinho, pode se jogar Agora tô solteira, ninguém vai me segurar Eu tô facinho, facinho, pode se jogar Largada no forró e doidinha pra namorar Eu tô facinho, facinho, pode se jogar Agora tô solteira, ninguém vai me segurar Já cansei de tanto ser enganada E resolvi botar vergonha na minha cara E voltei pra aquela vida de solteira Barreando, morando na bagaceira Não dá mais pra iludir meu coração Não suportava mais essa situação Me livrei e agora tô desmatelada Tão me chamando de rainha da balada Eu tô facinho, facinho, pode se jogar Largada no forró, doidinha pra namorar Eu tô facinho, facinho, pode se jogar Agora tô solteira, ninguém vai me segurar Eu tô facinho, facinho, pode se jogar Largada no forró e doidinha pra namorar Eu tô facinho, facinho, pode se jogar Agora tô solteira, ninguém vai me segurar Chegando mais sucesso E tá fazendo de tudo pra me atingir Mas você não se ligou, eu não tô nem aí E pode postar suas fotos com o outro do lado Da sua legenda eu não sou mais o alvo Que fique bem claro, você já morreu pra mim Que já foi tudo e hoje é nada mais Que uma ex arrependida querendo voltar atrás Que foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Que já foi tudo e hoje é nada mais Que uma ex arrependida querendo voltar atrás Que foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Alô meu patrão, Wilton Produções Canto uma boa de abóbora, sou sua para Sempre curtindo ao seu exibada E tá fazendo de tudo pra me atingir Mas você não se ligou, eu não tô nem aí E pode postar suas fotos com o outro do lado Da sua legenda, não sou mais o alvo Que fique bem claro, você já morreu pra mim Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Olha, chegando mais sucesso O Celso, o Luiz e o Maraú e o Vasco Essa é a nossa Por que tá me ligando nessas horas? Será se você sente saudades de mim? Será se a consciência pesou agora E te fez se arrepender de quando chegou ao fim? Nem sei por que que você tá me ligando Mas eu quero saber o que tem a dizer Nem vai pensar que eu estou me importando Se você começou a sofrer Comecei a te ver Em meus sonhos Só da você Me perdoa Eu sei que errei Mas é que eu te amo Te amo demais Eu te amo demais Se tá difícil pra você Imagina pra eu Dei todo o meu amor pra quem não mereceu Pra quem não mereceu Mas se você tá sofrendo eu sofri também Agora me procura só porque eu tô bem Tô bem sem você Tô bem sem você Meu amigo Tony Farra Começou a sofrer Comecei a te ver Em meus sonhos Só da você Me perdoa Me perdoa Só porque eu tô bem Só porque eu tô bem Tô bem sem você Se tá difícil pra você Imagina pra eu Dei todo o meu amor Dei todo o meu amor pra quem não mereceu Pra quem não mereceu Se você tá sofrendo eu sofri também Agora me procura Agora me procura só porque eu tô bem Tô bem sem você Tô bem sem você É o Sinho Luiz e banda ao vivo Escolha entre nós duas Quem vai valer a pena de verdade Quem é que você sente mais saudades Já tô no meu limite Escolha aí Prova que me ama E larga dela e fica só comigo Confesso que sou dependente desse amor bandido Cheguei no meu limite Escolha aí Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar Você com ela Faz amor na minha cama E me fala Olha o lugar que eu te busco E te levo E te levo direto pro altar Não importa Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar Te assumo Se põe no meu lugar Se virar Invente uma história Invente uma história Invente uma história pra ela Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar Por que eu não te esqueci Vou me acabando Vou me acabando aos poucos Não adiantar Não adiantar Não adiantou de nada Não adiantar Não adiantar Beber virar a madrugada Não adiantar Enquanto meu corpo Enquanto meu corpo varreava Meu coração na contramão Te procurava Só pra você saber Eu tentei te esquecer Mas não deu Jurei até que eu nunca fui seu Mas quando eu vi uma foto da gente Meu coração bateu diferente Só pra você saber Eu beijei outras bocas sem gosto Fechei os olhos Lembrei do teu rosto E é só isso que eu quero dizer Te liguei que é pra você saber Que eu tentei te esquecer Mas não deu Jurei até que eu nunca fui seu Mas quando eu vi uma foto da gente Meu coração bateu diferente Só pra você saber Eu beijei outras bocas sem gosto Fechei os olhos Fechei os olhos Lembrei do teu rosto E é só isso que eu quero dizer Te liguei que é pra você saber Música 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 Música